Deus seja louvado. Amém. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor amado, eterno e santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa, ó Pai. Primeiramente, Senhor, para pedir perdão das nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa, Senhor. Senhor, queremos agradecer pelo fôlego de vida, pelo alimento, Senhor, pela paz que o Senhor traz em nosso coração, pelo nosso lar, Senhor. E queremos pedir assim, ó Pai, coloca, Senhor, a alegria em cada coração, em cada lar, Senhor. Que a visitação do Espírito Santo conceda alegria, conceda paz, conceda entendimento, Senhor. Afasta todo tipo de espírito contrário que possa vir tirar a paz das famílias, Senhor. Que haja paz, que haja alegria, que haja entendimento, Senhor. Que haja diálogo, Senhor, para que possam conversar, Senhor, na paz, na alegria, Senhor. Que possam conversar de uma forma, Senhor, que todos possam compreender e entender as diferenças, ó Pai. Age, Senhor, com o Teu poder e com a Tua glória, porque somos tão pequeninos, Senhor. Precisamos do Seu auxílio e de Sua luz, ó Pai, para que nós possamos fazer as coisas conforme o Teu querer, ó Pai. Ensina-nos a discernir, Senhor, o que vem de Ti e o que não vem de Ti, ó Pai. Dá-nos uma semana abençoada, cheia de paz, alegria, Senhor. Livra-nos de todos os laços que o inimigo possa tentar colocar no nosso caminho. Abençoa o nosso local de trabalho, abençoa o colégio dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, Senhor. Abençoa o colégio, ilumina os professores, Senhor, para que possam, Senhor, ter paz com os alunos, ó Pai. Põe, Senhor, o espírito de mansidão, de alegria, de contentamento, de paz sobre todos os lares, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda a melhor te servir, ó Pai. Dá-nos, Senhor, a fé. Aumentai a nossa fé, Senhor, derrama sobre nós os dons que nós precisamos para melhor te servir. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, mesmo sem merecimento algum. Mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus, que é bendito e vive e reina por toda a eternidade. Amém.